Eu coloco apenas papel alumínio no frango e o resultado é delicioso! Aqui eu tenho três peitos de frango, vou começar fazendo o corte no centro. Depois vou amassar um pedaço de papel alumínio e vou adicionar dentro do buraco feito no peito de frango. Repetirei o processo nos demais. Me conta qual receita de peito de frango você mais gosta de fazer. Adoraria conhecer! Agora vou adicionar sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Páprica a gosto. E vou misturar com as mãos para os temperos agregarem ao frango. Farei isso nos dois lados do frango. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste, para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para a Lúcia Lopes de Crato, Ceará. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Em uma panela eu vou adicionar um pouco de azeite, os peitos de frango e deixar fritar de ambos os lados. Essa receita fica incrivelmente deliciosa. Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Tenho certeza que a sua família vai amar. Em uma tigela eu vou adicionar 3 colheres de sopa de queijo mussarela ralado, salsinha a gosto, 3 claras de ovos e misturar bem. Vou remover o papel alumínio do frango, adicionar a mistura dentro, colocar o frango dentro de uma assadeira, e colocar 2 tomates cortados e levaria ao forno a 200 graus por 15 minutos. Depois desse tempo no forno, vou retirar e colocar queijo mussarela ralado por cima do frango, 3 gemas de ovos, e levaria de volta ao forno por mais 5 minutos. E o nosso frango está pronto! Olha que delícia que ficou! Espero que você tenha gostado da nossa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus